Ah, e aí? Eu sou o Barry Allen e eu tô com a minha nova máquina. Esse carro é super rápido. Eu quero que todo mundo coloque aí embaixo uma nota de 0 a 10 pra esse carro do Flash. O Flash móvel. Vamos fazer um test drive pra eu mostrar aí pra vocês. Enquanto eu tô aqui esperando a bruxinha Ravena chegar, porque hoje eu marquei um encontro com ela. Olha a velocidade disso. Uou! Ui! E-ha! Para, 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 para. Agora, o frame dele poderia ser um pouco melhor, mas é muito bom pro carro, ó. Olha só. Uou! Quase que eu matei alguém. Nossa senhora. É a bruxinha. Oi, Ravena. Garoto, você não sabe por onde anda. É quase que você me derruba. Ah, Ravena, que isso. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Ah, eu estou bem. Pera aí, deixa eu olhar direito. Você é vermelho? Sim, você é roxa. Isso, da cor do Flamengo. Eu adoro cor vermelha, sabe? Sou flamenguista, mas eu uso roxo. Nossa, que carro bonito, amor. Gostou? Minha nova McLaren é o Flash móvel. Ela tem super velocidade, assim como eu. Sério? Meu Deus, olha como ele é bonito por dentro. Ai! Poxa! Ai, meu Deus! Por isso que ninguém deixa a mulher dirigir um carro. Ai, droga. Olha como você fala. Ai, eu tô tomando socorro na boca. Ai, Flash, eu gostei de você. Já que a minha moto está estragada, pera aí. Pronto, tá com o pneu furado? A gente poderia sair, né? Ah, você quer sair com o meu carro? É, dou uma volta com você. Você é muito bonito. Então entra aí, minha linda. E bora num café. Você gosta de café? Adoro. Ainda bem, principalmente se for um café de cranberry vermelho. Sério? Aham. Você é doido, doido, guys. Vamos tomar esse mesmo, então. Ihhah. Tá bom, amor. Galera, parece que o Flash e a Raven estão indo para um encontro romântico. Eu fiquei sabendo que hoje o Flash vai espionar a Raven e vai acabar vendo ela beijando o Homem-Aranha, pessoal. Mas eu não sei como que essa história vai se desenrolar e eu tô muito curioso para saber como que isso vai acontecer. Se você também tá curioso, vai deixando o like, se inscreve no canal e acompanha esse vídeo até o final junto comigo para a gente ver toda essa trama que está acontecendo aqui no GTA. Bora ver o vídeo que eles vão fazer agora no encontro deles. Ai, ai. Estamos quase chegando no café, Raveninha. Ai, que bom. Eu já tô cansada de andar. Mas você não andou nada. Como não? Você tá andando aí com o carro, batendo em tudo. Parece um bêbado. Ai, droga. Calma, eu te tirei carteira há pouco tempo, Ravena. Eu tô acostumado a correr com as pernas, não de carro. Ah, imagina correr com as pernas. Deve bater em tudo. Lógico que não. Eu sou o Flash, o homem mais rápido do mundo. A minha ex-namorada me apelidava de dois segundos. É sério? Pronto, eu gosto de tomar café com o carro. Mulher maluca, cara. Ainda bem que eu não sou apegada a bem de materiais. Ai, ai. Pronto, não tem café pra nós aqui. Chegamos aqui, minha linda. Agora a gente toma café assim, agachado mesmo. Assim, ó. Hum, mas tem que ser onde eu vou bater. Atenção, tá animação e tal, é chato pra caramba. Olha que legal, hamburgão, hamburgão, cheio de carne. Eu vou fazer hambúrguer de linguiça. Será que tem aqui? Eu acho que não. Mas olha só, menininha. Eu acho que a gente é muito bonita. E a gente tá no encontro romântico. Então eu acho que a gente poderia dar um beijo, né? O quê? Mas já sim. Ah, é que eu sou um homem muito direto, né? Então vem cá. Nossa, você beija muito bem, Raveira. Me deixou beijando. Ai, toma, gostoso. Desculpa. Agora eu vou embora, tá? Raveira, você tem gosto de uva? Ai, é porque eu sou roxa e você tem gosto de melancia. Ai, que delícia. Então tchau, Raveira. A gente se vê em breve. Ai, com certeza ele é minha nova namorada. E eu nem sou um pouco iludido. Eu dei um beijo, então já era minha namorada. É isso mesmo. Galera, o Flash deu um beijo na Raveira e já tá achando que eles são namorados. Ele é super iludido, né? É um gado do caramba. Vamos ver o que esse trouxa vai fazer agora. Parece que ele vai ficar psicopata. Já assistiram aquela série chamada You? Na Netflix, o nome da série é Você. É um cara psicopata. Ele fica seguindo a mulher e fazendo várias doideiras. O Flash parece ele. Vamos acompanhar o Flash agora e ver o que ele vai fazer. Ai, ai. Quer saber? A Raveira saiu muito cedo do meu encontro. Eu acho que se pá, ela não gostou do meu beijo de... O que esse cara tá fazendo com esse cachorro? Ei, cachorro, para de latir pro cara. Toma aí, fracassado. Você tava mexendo com a minha Ravena, a minha bruxinha namorada. Toma. Malditos imigrantes. Latino. Ai, ai. Beleza, agora eu vou investigar o que a Ravena está fazendo. Hum, onde será que ela está? Ai, ai. Aquele Flash ali. Meu Deus, que beijo ruim. Muito rápido ali. Pra ficar assim calinho, eu não gostei nada. Deixa eu pegar meu celular aqui. Nossa, notificação no Tinder. Deixa eu ver aqui. Olha o que eu encontrei. Peter Parker. Ai, que gatinho. Ele é vermelho também. Eu adoro caras vermelhos. Vou dar um match com ele. Clique. Pronto. Agora, eu vou me encontrar com ele. Porque o Flash é muito ruim no beijo. Hi-há. Ai, beleza, beleza. Parece que a Ravena tá ali pela frente. Eu botei um rastreador nela pra eu segui-la. Eu não sou psicopata, não. Ali, ela tá ali naquele carro. Parece que ela tá com algum homem. Ah, maldito homem. Ah, droga. Ela não é preciso que ela está falando com outra pessoa além de mim. Homem-Aranha aqui, ó. Vamos chegar aqui. Na construção, sou arquiteta. Não sei se você sabe. Ele é arquiteta. Eu achei que ela trabalhava numa corretora de imóveis. Pronto, passamos por aqui. Ai, ai, desce aqui. Ela tá ali, ela tá ali. Vou espionar ela agora. Sabia que o Flash é um cara muito idiota. É, eu não gosto muito dele não, sabe? Ele beija muito ruim, Homem-Aranha. Vamos entrar de novo. Meu Deus, eu não acredito que ela tá falando mal de mim pro outro homem. Furou o pneu dela. Pronto. Ai, pera. Eu quero descer com o meu carro. Furou o pneu, Homem-Aranha. Pera aí. Tô sem controle. Ai, ai, tô sem... Ai. Meu Deus, bati o carro, Homem-Aranha. Desculpa. Você gosta de barbeira? Não sei, não. A gente vai ter que pegar o outro carro. Pera aí. Que isso? Ah, o Flash. O que ele tá fazendo aqui? Não, não. Ela não me viu. Ela achou que era mentira. Ai. Aqui, achei uma moto pra gente, ó. Parece a minha. Tá bem, amor. Tô espionando ela. Ai. A moto sabotada. Homem-Aranha. Não. Galera, essa espionagem tá muito maluca. Porque o Flash acha que ela não viu ele. Ai, Homem-Aranha. Ela tá chorando nos braços de outro homem. Eu tava vendo ela. Ela tava beijando aquele Homem-Aranha. Sim. Ah, ela tá beijando ele morto. Pronto. Ai, você ressuscitou com o meu beijo de poder. Pronto. Toma. Aqui, Homem-Aranha. Quem fez isso? Não, não, não. Não pode me ver. Não pode me ver. Ai, não consegui ver. Quem fez isso? Que o meu Homem-Aranha é abazucado. Vou dar um beijo. Meu Deus. Essa bruxinha é uma... Olha, ele nasceu em cima da árvore. Pronto, Homem-Aranha. Homem-Aranha, eu vou matar... Ai, meu Deus do céu. Eu não vou mais... Eu vou correr daqui. Porque eu vou ter que encontrar o Homem-Aranha em outro lugar. Galera, o Flash, ele é super psicopata. Ele derrotou todos os Homens-Aranhas. Porque ele viu a Ravena beijando ele. Saber? O que eu vou fazer agora? Eu vou matar essa Ravena e eu vou me vingar dela. Ah, droga. Melhor de tudo, melhor de tudo. Se ela gosta tanto desse Homem-Aranha, eu vou pegar essa roupa dele. Eu vou vestir o traje dele. E eu vou fingir que eu sou o Homem-Aranha. E daí eu vou dar vários beijinhos nela. Toma! Sai desse traje, seu desgranhento! Eu vou virar o Araia em 3, 2, 1... Uou, prontinho. Peguei o traje daquele otário. Ei, Harley! Aqui é o Homem-Aranha o quê? Harley? Não sou eu, não. Oh, Ravena, Ravena! Ai, o quê? Alguém me chamou, eu caí. Oi, Ravena. Você tá vivo de novo. Agora você fala, amor. Sim, minha linda. Então, eu te amo e eu quero muito te beijar. Ai, mua! Nossa, seu beijo é melhor que o do Flash. Muito bom, hein? Te enganei, trouxa. Pessoal, e foi assim que o Flash e a Ravena viveram felizes para sempre. Ele ficou a vida inteira fingindo e mentindo pra ela. Coisa feia e triste, né, pessoal? Mas tudo bem, é só uma brincadeira mesmo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram essa aventura, vai deixando seu like, se inscreve e até a próxima. Valeu, falou e fui!